Que isso, cara? Mano, olha como é que começa. Meu Deus, isso é renta... Eu sabia, cara. Com esse nome só... Mano, que p... É essa? Não tem como ficar pior que isso, cara. Meu Deus. Caraca, a física nos p... Eu quero ter um filho com você. Caraca, mano. Os caras me colocaram pra ver renta e bicho. Soft e renta. As bênçãos de Deus neste mundo maravilhoso. Lenda do carmezinho. Por favor, abre os olhos. Balançando deliberadamente a menina. Como eu poderia recusar o pedido de alguém que tá passando por um aperto? O maluco só quer molhar o biscoito, velho. Me comi a nossa aldeia. A física aplicada. Parece a Ashley, vai no remake do Resident Evil 4. Pera lá, tu tá achando mesmo? Rapaz, essa saia tá um pouco curta, hein, cara. Meu irmão, a coluna dessa menina aqui, bicho. Tá quebrada, cara. Olha isso. O que eu faço agora? Já é pra eu ficar peladão aqui? Não é melhor fazer isso num quarto, não? Mano, o cara nunca fez amor na vida, velho. Não tá preocupada com a sua família e os... Ela colocando. Eu sinto muito, Kazuma. Meu amigo. Você quer entender o que é um anime, tá? E o resumo. Engraçado que os japoneses capricham nas cartas, mas a jaca fica de fora, né? Caramba, meu amigo. É uma Tsunade a cada segundo. Cacete, mano. Olha o tamanho. Nossa, parece a luta do Naruto vs Pain, cara. Oxi, e ele tá correndo disso? Ah, melhor correr mesmo. Meu Deus do céu. Rapaz, tudo tem limite, cara. Oxi, o que houve? Quebrou? Caramba, quebrou a coluna dele, velho. Vai ser rapidinho, então fecha os olhinhos. Mano, o cara vai ser abusado no anime? Pergunta todos os seus fetiches mais cabeludos. Que renta, é desgraçado, velho. Uma orque sedenta de 16 anos. 16 anos? O que? Já que a gente se apresentou, que tá... Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? Pantanos em fundo. Caraca, elas iam abusar do cara mesmo, infância. Nossa senhora. Olha o cara que abutinho de foda. O cara ficou traumatizado, velho. Vou responder que a Yunyun é uma pessoa de muito peito. Pode parar com isso. Ai, mano. Tô nem aí. Eu quero saber onde é que fica a tatuagem da Yunyun. Mas é um filha da p***, né, cara? É esporta! Caraca. Vocês vão tudo morrer, seus vagabundos. Seus vagabundos. Vagabundo é f***, cara. A dublagem é muito show. É mesmo, cara. Caralho, o que que tá acontecendo? Pode explicar que tipo de relacionamento você tem com nossa filha? Como eu tava dizendo, nós somos só bons amigos. Prepare o nosso melhor chá. Mas nós só temos um tipo de chá, querido. Que tipo de chá, minha senhora? Mas eu acho que você devia pagar suas dívidas antes de pegar a nossa filha. Antes de pegar a nossa filha. Em que você deixou o corpo dela todo coberto por um líquido gosmento. Quando ela ficou sem poder... Meu Deus, velho. Olha como é que esse anime coloca as coisas, bicho. Aí sempre fica esquisito, né, pô? Você a carregou em suas costas, pressionando os seios dela em você. Vocês tomaram banho juntos. E quando ela inocentemente cochilou no sofá, você se sentou de joelhos na tente dela e ficou concentrado, tentando olhar por baixo da saia. E quando alimenta a Shumusky, você diz É isso que eu quero, me dê mais disso. Eu a alimentarei com algo ainda mais delicioso. enquanto você mostra a sua cueca. Por favor, me perdoe! Meu amigo, a mãe da menina falou isso, cara. Você não tem noção. Caralho, poderosa, filho. Darkness ou Aqua me chamarem de safado ou de casulixo. Casulixo. É um bom nick, velho. Que loucura essa que você tá assistindo. É a p*** de um hentai, velho. Eu não sabia que era assim, não. A cola lascou! Eu caí na armadilha do demônio. Esses hentaios são muito engraçados, cara. Isso não tem como negar. Aposto que eu consigo vencer até... Meu Deus, não faz isso, cara. Pelo amor de Deus. E acabei ficando meio confusa. Carinha dele é muito boa. Pessoa que se aproveitaria de uma situação como essa, né? Jamais. Vem cá, tá frio. Deita no futon. Não vou fazer nada, não. Vem cá, vem. Caraca, a dublagem tá muito engraçada, velho. Não é mesmo fazer nada comigo? Que carinha é essa? Ela espera que eu faça alguma coisa? Essa é mesmo a minha fase popular. Mano, todas as mulheres querem esse cara. Vai tomar no... Ah, era um teste. Era um teste, cara. Corte é um tarado! Ixi. Agora todo mundo vai achar que ele é um tarado, mano. O que vai fazer, Casolixo? Casolixo? Peraí, tu me chamou do quê? É muito f*** esse nome, cara. Vai e aproveita o passeio com elas, Casolixo. Todo mundo vai chamar ele assim, velho. Tem várias coisas... Pera lá! Ah, é coisa da cabeça dele. Ou não? Olha lá, todo mundo vai achar que ele é pervertido agora. Oxi, que p***, ué. Que bizarro. Um forasteiro... Isso é um varal? Ah, tá. Achei que era uma espingarda, velho. Oxi, virou Harry Potter. Caraca, esse uniforme é maneiro até. Olha a física, Chacha. É a física. Eles fazem questão de dizer, né, mano? Caraca, o tamanho dessa menina, velho. O bom de anime dublado é que não tem aquela gemessão, né, velho? Da dublagem original japonesa. Ainda tem gemidos, mas é menos. Ah, mano, não tem como, cara. É uma maior que a outra. Casca grossa, mano. Peraí, Vanir? Deuses Vanir? Porra, a voz dessa mulher é muito boa, cara. Será que essa menina tem dor nas costas? Ah, não sei nem como é que ela consegue se levantar. Bom dia, linda. E aí? Dormiu bem? Eu só tava segurando a sua mão porque tá frio. Pô, do jeito que tava mostrando, tava meio esquisito, velho. Eu tô sempre causando um monte de problemas. Mas você ainda me mantém no grupo. Obrigada. É outro teste, mano. Cuidado. Alguém abre, por favor! A mulher é desesperada. Esse cara não é muito confiável, velho. Caraca, ele tem poderzinho de congelar? Que foda, velho. Oh! Oh, que... Se você ficar grudada assim, eu... Agora eu entendi a Darkness. Toda vez que teve a chance de fazer alguma coisa com ela... Ô, mano! Calma lá. Espera um pouco aí. É um teste, cara. Quem tá querendo? É um teste, burro. O tamanho dessa mina, velho. Desgraça. Parece uma cavala. Não é que você se atrever vai me atrapalhar. Qual é a tua? Aí tu laçou o horror, a gente é o saco dos ossos. O cara com o p*** na testa já, velho. E ela empatou. Não espera misericórdia só porque tu é gatinha. Em nome da igualdade de gênero, eu não vou exigir... Oh, igualdade de gênero, velho. Entenda-se agora. Ai, velho. Cara, esse anime é um negócio muito bizarro. Não tem como, cara. Esfregando essas p***s da minha cara. É uma arma. Muito obrigado. O cara agradecendo, velho. Cara, que ela parece aquela inimiga do Resident Evil. Vai com calma aí, rapazinho. Não respira tão forte assim. Você tá esquentando o meu corpinho. Meu Deus, cara. Não é possível, não, velho. Nos tornaremos um novo... Que desgraça é isso? Ele vai aceitar, mano? Que safado, meu irmão. Aí eu entendi o que ele quer. Eu tô perfeitamente encaixadinho e seguro aqui. É como se eu tivesse encontrado o santuário que eu tanto busquei. Aguenta aí, Kazuma. Vé, os dubladores devem rachar o bico, né, cara? Enquanto isso, a Silvia aqui, ela me valoriza como eu sou. Tanto é que eu cogitei ir pro lado do exército... Amo, amo. Qual é o seu melhor atributo? Sem enrolar, me responde, me se puxa. A carinha dela, velho. O seu único poder é esse seu corpo absurdamente sensual que derruba qualquer homem. Como consegue ser tão tapada? Oh, você é encantador, sabia? O cara pegando na santa dela, ela nem liga, velho. Pois é, até porque eu sou metade homem. O que é que você falou? A pergunta que fica é qual metade do homem que ela é, velho? Olha só, você é um homem dos bons, hein? Só de segurar, você é assim, eu fiquei todinha entonhecida. Você é assim, eu fiquei todinha entonhecida. Aí, Silvia, rapidinho. Parece que tem um negócio cutucando... Não, não, não é possível, não, cara, não é possível. Meu botico. Ah, não. Parece que tem um negócio cutucando meu botico. Qual é dessa dublagem, mano? É porque tem mesmo. Porque tem mesmo. Meu irmão, esse moleque só passa por traumas, cara. Primeiro foram aquelas orques, agora a mulher, mano, com tromba. O bicho tá f***dido, velho. Esses protagonistas de ICK aí sempre tomam no c***, é impressionante. Não existe mulher com tromba, só homem com pitinho? Pô, mas aí é um p***aço, né? A minha habilidade tá no nível de uma sucubus. Deixa eu ver, quanto de êxtase você suporta? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, pia! Tá ferro, mano. O que que ela fez, cara? Tem alguma coisa que eu possa usar pra iluminar? Caraca, boa estratégia. Tá, cacete. Tá a mãe da jaca, velho. Que ângulo é esse, mano? Eu me chamo Silvia! Que desgraça é isso? Ela perdeu a jaca, então, né? Virou um rabão. Não um rabão bom, né? Mas um rabo de minhoca. Pra mim, melhorou, cara. Como, velho? O meu trabalho é dar cobertura pra vocês de um lugar seguro. Que isso, cara? Isso tá estranho, hein? Ah, mano, qual é, velho? Por que o anime não pode ser normal, né, cara? Nossa, chutou a jaca dele, velho? Deixa essa aldeia infestada. Perdeu o pequito, hein? Quer dizer, o outro negócio, na verdade. Bom, ainda tem a comissão de frente, né, então? O meu nome é Putin. Putin? É general do exército do rei demônio. Agora é briga de tudo, hein? Vamos! Meu irmão, os caras capricham muito ali na física, né? Atira! Bruxou, velho. Ah, loiro, o negócio levanta, né? Olha essa cena, mano. Só não tem física nos melões dessa menina aí, que fez o poderzinho agora. Porque ela é normal. Mulher de peito grande é normal também, cara. O meu nome é caso! Tá, porra! É melhor acertar no pinto, né? Pô, a menina atrapalhou o discurso, velho, do cara. Esse de armadura aí parece aquele maluco do Full Metal Alchemist. Será que é uma referência, velho? Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Vai virar um paredão de carne? Vai comer ela, mano. Caramba, que nojeira! Nossa, o que que vai virar esse troço? Ó, trulha! Cada vez que ela volta, tem menos roupa. Meu irmão, se ela voltar de novo, então, cara, já era. Censura. Caraca, a vilão é uma p*** toda seminua, velho. Como? 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 Ah, quanto tempo! Ué! Onde é o assassino de heróis? Mano, tô confuso, cara. O demônio é a máscara? É tipo a máscara do Loki, então, né? Os japoneses desenham as personagens femininas com seios enormes pra compensar que as asiáticas não têm pito. Mas até que tem umas asiáticas p***tudas, cara. Você já estava brigando! Lembrando que ele sentiu uma catucada no p***ico, hein? Mano, ela tá muito gigante, cara. Ele não vai fazer nem cócegas. Meu Deus, cara. Ele vai ficar preso nos p***dos dela. Delo. Meu Deus, eu acho que eu nunca vi tanto p***o em 2D na minha vida, cara. Se eu te falar que tem animes muito mais absurdos que esse, tem anime até de review de p***eiro. Ah, isso já tá inventando, cara. Tem mesmo de p***eiro. Review de p***eiro, velho. Anime de review de p***eiro. Cara, ela se apaixonou muito rápido por esse otário. Eu ainda amo você! Eu ainda... Passe popular! Ah, mano, não aguento não, cara. Anime é muito memes, bicho. Não tem como, cara. Nossa, e o protagonista nem chegou a macetar ela, velho. E ela morreu. Eu não vou deixar a Yung Yung ficar com o título de melhor maga. Esse nome Yung Yung dá não, cara. É pior que Megune. Ele roubou a calcinha de duas do grupo. Ué, ninguém fez nada, mano. O que você achou da física dos p***eiros? Bom, a gente tem que ser... Tem que entrar num consenso aqui. O que foi melhor animado, que tiveram o maior carinho ali, mano, foi nos melões. Os caras deram a vida pra pôr a física, mano, nos p***eiros. Os caras falaram assim, a gente vai fazer uma obra-prima aqui, hein. Quero que todo mundo elogie essa física 2.0. O que você achou da física 2.0.